E na noite desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro receberam os chefes de Estado e de Governo do BRICS para um jantar em Brasília. O evento encerrou o primeiro dia da 11ª Cúpula do Bloco. A repórter Gabriela Noronha acompanhou. Os chefes de Estado e de Governo começaram a chegar por volta das 8 da noite no Palácio do Itamaraty, o primeiro a ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro foi o presidente da África do Sul, seguido do primeiro-ministro da Índia e do presidente da China e, por fim, o presidente da Rússia. A programação da noite começou com uma apresentação da Orquestra Sinfônica Criança Cidadã de Pernambuco. E logo os líderes seguiram para o jantar oficial. Durante o evento, Jair Bolsonaro brindou a união e a amizade entre os países do bloco.